Toda semana a gente põe aqui no nosso cenário os trabalhos de um artista plástico, mas essa semana vai ser diferente. Em vez de um, serão vários artistas a expor. E com um detalhe, todos pintam usando a boca ou os pés. É uma pequena amostra de uma exposição com telas de artistas do Brasil e do exterior que estará aberta ao público de 25 a 27 de setembro na Cidade das Artes do Rio de Janeiro. A entrada é gratuita. Quem não puder ir vai ficar então ligado aqui no nosso encontro porque até sexta-feira a gente vai mostrar o talento desses artistas. São várias obras que você vai conhecer aqui com a gente. Muito feliz de recebê-los aqui no nosso canal.